Para as pessoas desse vilarejo, uma ida até a loja mais próxima significa horas de caminhada por montanhas e rios perigosos. A vida pode ser desafiadora para os Kabeca, uma tribo indígena da Costa Rica. A Igreja Adventista está tentando se estabelecer dentro deste grupo, mas além das barreiras físicas, o idioma e as diferenças culturais são outros desafios. Tudo é difícil. É difícil mesmo. Algumas pessoas não gostam. As pessoas nem sempre gostam do Evangelho. O povo Kabeca é tímido e resistente a influências externas. Arsênio é um dos poucos Adventistas. Ele conheceu a mensagem Adventista por meio de um pregador que visitou sua aldeia e acabou sendo batizado. Recentemente, Arsênio tornou-se um pioneiro de missão global, trabalhando para iniciar uma nova congregação junto ao seu povo. Arsênio está sendo orientado por Álvaro, um pastor que pertence à tribo BriBri. Álvaro pastoreia a Igreja Adventista mais próxima, que fica a muitas horas de distância. Embora Arsênio conheça o idioma e os costumes, compartilhar uma nova visão de mundo ainda é um desafio na sua tribo. Arsênio segue o método de Cristo e visita as famílias em suas casas. Isso permitiu que ele desenvolvesse amizades cristãs. Alguns perguntam sobre sua fé e começam a estudar a Bíblia. Uma dessas pessoas é Ana, que se reúne com Arsênio regularmente e às vezes convida outras pessoas para estudarem a Bíblia em sua casa. Então nós fomos e eles abriram a porta. Lemos a palavra de Deus e oramos e eles se sentiram bem com isso. Agora eles abriram sua casa para nós, de modo que sempre podemos nos reunir em um pequeno grupo. No último ano, várias pessoas aceitaram Jesus e foram batizadas. Houve tanto entusiasmo que uma igreja foi construída pela Maranata Volunteers International. No dia desta gravação, os líderes adventistas da Missão Costa Rica Caribe trouxeram alimentos aos moradores da tribo. Eles se reuniram na igreja para um breve culto. Em seguida, o grupo se reuniu na Casa de Arsênio para saborear a comida. Quase do outro lado do país, Melvin é estudante da Universidade Adventista da América Central. Assim como Arsênio, ele se tornou adventista por causa de um pregador leigo que visitou a sua aldeia. Quando a mensagem chegou à minha comunidade, era uma mensagem diferente, uma mensagem de esperança, para um vilarejo que não conhecia a Deus. Melvin sentiu a convicção de levar essa mensagem de volta ao seu povo. Para mim, sinto que foi um chamado de Deus. Então, aceitei o chamado porque vi que era uma mensagem importante para a minha família, para a minha comunidade e para todas as pessoas que conheço. Melvin está estudando para se tornar o primeiro pastor adventista cabeca. Seu sonho é traduzir a literatura adventista para o seu idioma, para que o Evangelho possa ser mais acessível ao seu povo. Por favor, orem por Melvin e pelo pioneiro Arsênio, que levam o Evangelho a vilarejos não alcançados na Costa Rica. Orem para que os cabeca sejam um grupo de pessoas cheias do amor de Jesus. Obrigado por apoiar a missão global.